Colocando uma intenção hoje que tudo que nós possamos, tudo que nós aprendamos no dia de hoje, nós possamos colocar na prática, que nós tenhamos a disciplina de colocar na prática os novos hábitos, as novas práticas, os novos pensamentos, as novas atitudes, que nós tenhamos a força, a diligência, o amor próprio, o auto-respeito, que é muito importante nesse momento, para colocarmos na prática o que nós estamos aprendendo de positivo para nós, certo? Então ficou essa a intenção do dia de hoje aqui para a gente. Bom dia, Brasil! Bom dia! Desde a Espanha, para quem está vindo pela aula pela primeira vez, nós tivemos uma aula já, duas aulas já, uma comigo e uma com a Janissari, nós tínhamos uma tarefa da aula passada, da aula comigo, que eu vou conversar um pouquinho sobre isso aqui. E o objetivo desses cinco encontros de Respira Não Pira é nós oferecermos ferramentas gratuitas para a saúde mental, para nos protegermos e nos fortalecer frente a todas as coisas que nós vamos aprender nessa nova fase da vida, nessa nova fase que o planeta está passando agora, né? Então, de verdade, que nós estejamos juntos nesse momento e aprendamos uns dos outros e esse encontro é para isso, para que nós possamos entregar essas ferramentas para vocês. Então, deixa eu ver se eu estou vendo vocês aqui no chat. Obrigado! Bom dia! Bom dia! Porque assim a gente consegue escutar uns aos outros. Então, a gente vai começar aí. Você fecha o seu microfone do lado de lá, que depois eu vou pedir para você abrir o microfone para a gente conversar, certo? Então, vou fazer de novo a nossa intenção. Começando o nosso encontro de hoje, Respira Não Pira, aula 3, com a intenção absolutamente focada em que nós possamos ter a força, o amor e a resiliência para pormos em prática as coisas, as atitudes, os hábitos novos que estamos aprendendo da vida e nesse encontro para que a nossa vida seja cada vez mais resiliente, fluida, positiva, amorosa e que nós saibamos todos em conjunto caminhar de maneira unida, fazendo desses limões uma limonada incrível, talvez uma caipirinha, não sei, mas que possamos levar para a nossa família, para a nossa casa cada vez mais calma mental, paz interna, proatividade, ação, criatividade e beleza frente a tudo isso. Bom dia, Arro! Gente, então, nós estivemos lendo de emissário e eu as tarefas de vocês da aula passada. Quem não recebeu sua tarefa, vai lá no nosso grupo de WhatsApp e escreve, porque chega no nosso pessoal, não chega para todo mundo. Eu não recebi a tarefa e a gente reenvia para você. Nós estivemos lendo a tarefa e as listas estão incríveis. Nós estamos trabalhando aqui com as listas de cura. Nós aprendemos na aula passada. Quem não assistiu, assiste, porque está muito boa. Sobre as listas de cura com base na calma mental de trazer a mente para o papel. Se lida com a mente, é muito desafiante nós lidarmos com a mente através da mente. Então, uma das técnicas que nós aprendemos na aula passada é trazer a mente para o papel. E para isso, nós criamos as listas de cura e pedimos duas listas na aula passada. Eu estou lendo de emissário e eu estamos nos maravilhando com as respostas das listas. Que coisa mais linda esse trabalho. Quero que você ponha as mãos no seu coração nesse momento e se parabenize por ter feito a tarefa, porque eu quero abrir a aula de hoje dizendo uma coisa. Como nós fazemos uma coisa, fazemos todas as coisas na nossa vida. Como nós fazemos uma coisa, fazemos todas as coisas na nossa vida. Como nós reagimos ao novo, a uma situação nova, reagimos a todas as situações novas da nossa vida. Como nós reagimos a uma tarefa importante que fala sobre amor próprio e auto-respeito, nós reagimos frente a todas as tarefas da nossa vida que falam sobre amor próprio e auto-respeito de muita importância também. Então, de verdade, pedir aqui para você fazer suas tarefas, até porque a gente colocou um estímulo extra nessas tarefas, que é que nós estamos fazendo um trabalho manual de reunir tudo, de ler tudo, felizes da vida entre nós duas, horas de trabalho. E estamos fazendo uma tabela para classificar as respostas de todo mundo, para depois nós vamos reunir todas as tarefas que estamos entregando nesses dias e vamos sortear entre as pessoas que cumpriram todas as tarefas, uma consulta individual comigo, uma consulta com a James Sari e vagas para o nosso curso que nós vamos lançar sexta-feira sobre a quarentena, passar uma quarentena com a gente, quarentena do Respira Não Pira, com aulas semanais, com meditação. Bom, vocês vão receber toda a informação. Então, eu só quero throw it all there, entregar esse estímulo extra para você fazer as tarefas, porque é o gancho que nós estamos fazendo para que a dificuldade entre em alto respeito, faça o que precisa ser feito da sua tarefa e possa avançar com todas as ferramentas que nós estamos participando, entregando aqui para você. Então, queridos, vamos começar com a aula de hoje. Peço que quem está com seu microfone aberto, feche seu microfone, porque a gente escuta o barulho aqui e eu ainda não sei fechar o microfone de todos vocês. e quero que você, a gente vai dar uma olhada no que a gente olhou na aula passada, só dois pontos, que seria, primeiro, relembrar do nosso mantra, enquanto não acontece, não aconteceu nada, certo? Escreve aí no nosso chat, enquanto não acontece, não aconteceu nada. Relembrar que você, para nós sairmos desse espaço ansioso de isso vai acontecer, isso, isso no futuro, isso não vai ter, e o dinheiro, e as finanças, e o colapso mundial. Ok, respira, não pira, enquanto não acontece, não aconteceu nada. E também levarmos esse, o segundo mantra que nós trabalhamos na aula passada, que era observar como você está aqui e agora, e relembrar que aqui e agora tudo está bem. Aqui e agora tudo está bem. Olha como você está respirando no aqui e agora, olha como você está sentado ou em pé no aqui e agora, olha como você está fazendo o seu café da manhã, está tudo bem, desde que a mente não esteja pirando, e criando, e alimentando, e condicionando uma realidade que pode ser amorosa em algo super destrutivo. Então, aqui e agora tudo está bem, enquanto não acontece, não aconteceu, e hoje vamos começar com como você faz uma coisa na sua vida, você faz todas. Então, essa quarentena está sendo bem legal, eu estou aqui na Espanha, em Palma de Mallorca, é uma ilha no meio do Mediterrâneo, nós estamos em quarentena há muito mais tempo, estamos vivendo essa experiência há muito mais tempo, aqui na Europa, está sendo uma experiência muito forte, e essa experiência que nos está motivando a entrar aqui online, entregar esses espaços gratuitos de contenção no Brasil, por tudo que vocês vão enfrentar lá ou não. Independente do que vão enfrentar ou não, o nosso enfrentamento diário, desde que nós nascemos, é essa caixinha aqui chamada mente. Então, nós vamos ligar o nosso auto-observador, nós aprendemos na aula passada, a ligar o nosso auto-observador, liga o seu auto-observador agora, e também vamos ancorar no corpo, que você também aprendeu na aula passada, quem não assistiu, vai lá, assiste a aula passada, quero pedir que você ancore no seu corpo agora. Ancorou, lembramos que a mente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, certo? Então, enquanto eu ancora no corpo, eu estou no aqui e agora, e eu saio da paranoia mental. Falamos sobre tudo isso na aula passada, então você precisa dar uma olhada na aula passada, para você acompanhar tudo que eu estou entregando agora. Então, gente, Então, hoje eu gostaria de abrir com outra coisa também. Peço de verdade que você faça as suas tarefas, porque essas tarefas vão criar um novo hábito para você. Você está lá, começando sua quarentena, você está no seu quarto dia, quinto dia, Nós aqui já estamos no décimo quinto, vigésimo, perdemos a conta. Então, a gente já está experimentando aqui coisas que você vai experimentar lá. Então, todas essas tarefas que estamos passando para vocês é para criar um hábito para te preparar para lá para frente você estar, puxa, numa boa com tudo que aconteceu, com tudo que vai acontecer. Não quer dizer que a gente não vai estar triste, não quer dizer que a gente não vai estressar, não quer dizer que a gente vai, nós não vamos nos sentir inseguros, mas o que quer dizer é que nós vamos nos sentir preparados. Nós vamos ter ferramentas de apoio, nós vamos ter práticas para levar na nossa mente que, consequentemente, vai ser seguido pelo nosso coração, que, consequentemente, vai ser seguido pelas nossas ações para nós vivermos uma vida adaptada ao que vem. Começando com a aula de hoje, eu gostaria de ressaltar que nós falamos na aula passada sobre pôr limite em nós mesmos e ressaltarmos a necessidade do nosso amor próprio e a da nossa resiliência e do nosso autorrespeito nesse momento. As tarefas que estamos entregando para vocês é para mostrar a você, você como uma totalidade. Autoconhecimento é nós olharmos a nossa sombra e olharmos a nossa luz e termos a capacidade de abraçar essa sombra e essa luz com acolhimento, sem julgamento. Essas tarefas vão dar uma oportunidade de nós entrarmos em autoconhecimento mais profundo e entrarmos em espaço de olhar aonde precisa ser trabalhado o meu cognitivo, aonde precisa ser trabalhado o meu comportamento, aonde está obsoleto já, como o planeta Terra nos está mostrando agora, tudo que está obsoleto no planeta Terra agora está sendo redesenhado e a gente não pode ficar de fora disso, certo? Então, das nossas listas de cura, eu quero ressaltar que elas são um exercício muito importante, nós vamos tê-las todas as aulas. Então é legal se você ir fazendo as listas de cura para você ir acompanhando o movimento que a gente está fazendo, tá? Então quero seguir hoje com algo muito importante, tem muita coisa gostosa aqui para entregar para vocês e eu quero olhar de tudo que eu separei um exemplo bem legal que eu entrego muito nas conferências e treinamentos que dou, que é o seguinte, nós conhecemos uma pessoa muito linda que se chama Drupon Lama Doji, né? Ele é um lama nepalês, budista, que entrega, ele é um mestre de retiros, eu conheci ele lá na montanha do Condor Blanco, ele faz giras no mundo inteiro e ele contou um pouco da trajetória dele que eu quero compartilhar com você porque parece que o mundo inteiro está entrando no mesmo processo forçado, mas a gente vai escolher esse processo com o peito mais aberto. Quando uma pessoa, no caso do Lama, ele entrou no budismo na infância, né? Algumas famílias têm a tradição no Nepal e na Índia e entregaram o filho para o monastério. Às vezes essa orientação veio por um compromisso, um religioso profundo com o budismo, outros vilarejos pode ser por salvar a criança, por falta de alimentação e saber que o monastério e a criança vai ter melhor cuidado. Fato é que o Lama foi para o seu monastério aos cinco anos e eles têm um período onde eles estudam profundamente a mente, profundamente a mente. Dentro do budismo se estuda as maneiras que a mente funciona, as nossas mentiras pessoais, a falta de compaixão, os venenos da mente. É muito profundo o estudo do mecanismo do nosso pensar e do nosso interagir com outro ser humano. Então, ele comentou uma vez numa conferência algo muito bonito que eu quero compartilhar com você. Ele falou o seguinte, que engraçado que é o ser humano. Porque nós entramos no espaço de estudar sobre nós mesmos, a mente, o coração, as ações, as emoções, os pensamentos durante um grande período da nossa vida. Então, ali pelos 18 ou 20 anos, não recordo bem, eles são convidados a seguir estudando profundamente ou entrar num retiro. Um retiro de três anos, três meses, três semanas e três dias. E o Lama fez o retiro por quatro anos. Então, ele esteve em retiro recluso. Para todos nós que pensamos agora, uma semana é muito, duas semanas é muito, um mês é muito, a gente está aqui, não sei. O pessoal da Itália está mais ainda, quase 30 dias. É muito. Bom, ele escolheu o caminho de quatro anos de retiro, seus quatro anos de quarentena. E ele tem um procedimento para esse retiro, as pessoas levam que elas vão estudar, o que elas vão estar praticando, meditações, respirações, prostrações. E quanto mais eu lembro dessa história dele, quanto mais eu conto para vocês agora, mais eu sinto que nós estamos entrando no mesmo retiro. Nós vamos entrar agora num retiro na nossa casa, alguns de vocês estão indo para o trabalho e voltando, não importa a atividade que você esteja fazendo externamente, nós todos estamos entrando num retiro. e depois que eles saem desse retiro, eles saem desse retiro, passam por uma iniciação e saem pelo mundo para ensinar a experiência profunda que eles tiveram e as técnicas que eles aprenderam de meditação, de respiração, de movimento corporal, de visualização, de introspecção, de contemplação. E ele comentou algo assim, nossa, que engraçado que é o mundo aqui fora, o mundo ocidental, porque vocês crescem, vão para o colégio, trabalham e tudo, depois lá para frente que vocês começam a olhar para dentro, a buscar autoconhecimento, é como que é o oposto. A gente primeiro investe no mundo de dentro, e aí vai para o mundo entregar, lá fora no mundo entregar, fruto desse conhecimento interno, dessas práticas e técnicas internas, e vocês depois de um tempo é que saem, que vão no mundo, trabalham e tem uma profissão, e aí que vão buscar o mundo de dentro. E aí eu gostaria de trazer isso para nós agora. Há uma diferença muito grande onde você vai pôr a sua mente no seu dia a dia. O meu pai é um advogado criminal, então a gente escutava muitas histórias dessa profissão no nosso crescer, né? E uma das coisas que eu aprendi é que quando uma pessoa comete um crime e ela vai para a cadeia e ela se porta mal dentro da cadeia, o pior castigo que eles podem oferecer é levar aquela pessoa para o buraco ou para a solitária, eles chamam a solitária, que é deixar você fechado com você vários dias. Um lama, ele escolhe a solitária 40 dias, 4 anos, é estar só com você. Os grandes mestres do mundo, todos fizeram retiros de 40 dias, todos fizeram quarentenas, está na história de Buda, está na história de Jesus. Vários mestres do mundo fizeram quarentenas, que é a habilidade de estar com você, fazendo as suas práticas, indo para dentro, limpando as dúvidas, os medos, o caos, fazendo uma prática de cada vez mais tornarmos amigos das nossas tristezas, amigos das nossas ansiedades, amigos dos nossos medos, conhecer profundamente quais são os mecanismos que detonam esses sentimentos, que às vezes são muito importantes para nos avisar de certas coisas e às vezes entram em demasia, entram em demasiada frequência e nos afetam e nos ferem. Então agora nós vamos decidir como nós vamos entrar na quarentena na nossa casa ou na quarentena em nossa mente. Eu vou entrar nessa quarentena sendo um lama, buscando um lama, ou não conecte isso com a religião, se você tem uma outra religião e isso bloqueia você perceber a veracidade que eu estou tentando trazer com esse exemplo. Mas se você vai entrar na sua quarentena como um meditador, como um meditante, como um buscador interno, ou se você vai entrar nessa quarentena como uma solitária e tomar essa decisão agora, como é que você vai entrar nesse espaço? Vou entrar como um meditante, um lama, um buscador de mim, ou vou entrar como uma pessoa que está entrando na solitária? Então, trazer para você que tudo que nós vamos viver daqui para frente vai precisar nós tomarmos essa decisão, né? Qual é a decisão que nós estamos tomando a respeito de como eu vou encarar tudo? E sinto que nesse trabalho com a mente uma das coisas que eu me dei conta é que o pior que pode acontecer com a gente em todo esse processo é um pensamento. Como assim, Shrayan? Como assim? Não, não é verdade, não estou de acordo. O pior que pode acontecer conosco é um pensamento. Vai anotando as suas perguntas que a gente vai ter o bate-papo no final. Por que é um pensamento? Agora você imagina. Imagina que você é uma pessoa que estava atravessando a rua e sofreu um acidente automobilístico e você ficou tetraplégico. Ou seja, não se move do pescoço para baixo numa cama. E você não tem a capacidade de ter um pensamento negativo. qual seria o seu problema? Você está imóvel do pescoço para baixo em uma cama, mas você não tem a capacidade de ter um só pensamento negativo. Qual seria o seu problema? Põe aqui no chat para mim. Qual seria o seu problema? Se você, em uma situação extrema, não tem a capacidade de ter um pensamento negativo. Algumas pessoas podem chamar a síndrome de Poliana. Ô, Poliana, adoro. Quem não lê o livro, começa assim. Ela mora num vilarejo, numa cidadezinha pequena, com baixos recursos, e ela recebe... Nossa, faz muito tempo que eu li esse livro. Espero que eu esteja contando a história como é. E eles existem... Cada mês chega um baú de doações, uma mala de doações para esse povoado. E as pessoas, as crianças que têm aniversário naquele mês podem escolher o presente, alguma coisa que vem naquele baú como presente. E no mês dela, ela abriu e no baú veio uma muleta. E todo mundo pensou, nossa, ela vai ficar arrasada porque tinha que ser uma boneca para ela e tal. E ela pega aquela muleta e ela está... Eu estou tão feliz porque eu não preciso dessa muleta. Gente, que bom! Olha só se eu precisasse dessa muleta. Então, o pensamento Poliana é quando a gente pinta as coisas de rosa que não deveriam ser rosas e evade do problema. E esse não é o convite. O convite é que nós tenhamos a habilidade, a resiliência e a flexibilidade de ampliar a nossa criatividade nesse momento, porque nós vamos precisar de toda a criatividade do mundo para sair da caixa quadrada, da mente condicionada, da nossa vida, como ela sempre foi, porque não vai ser mais igual e pode ser muito melhor. No nosso trabalho que estamos fazendo de saúde mental, entender que o pior que pode passar é um pensamento e que esse pensamento não seja questionado. Uma das coisas que nós fazemos que amplia a nossa ansiedade é acreditar piamente em qualquer pensamento que surge na nossa mente. Surge um pensamento, nós acreditamos imediatamente naquele pensamento e não avaliamos se esse pensamento é verdadeiro ou não, se esse pensamento tem fundamento ou não, se esse pensamento tem credibilidade ou não. O pensamento surge, meu Deus! O mundo vai acabar. Eu nem sei se é verdadeiro esse pensamento. Escuto, deixo o pensamento enraizar e entrar em repetição. O mundo vai acabar? Isso quer dizer que não vai ter dinheiro, que não vai ter comida, todo mundo vai ficar doente, tudo vai calapsar, a gente vai ficar nas ruas e todo mundo... Ui, nem vou lá, nem vou lá. Meu Deus, que coisa horrível. O corpo já começou a sentir, certo? Agora, olha essa frase incrível que essa escritora Byron Katie, através do método The Work, ensinou. Ela ensinou um escudo muito poderoso para nos protegermos da mente condicionada negativa e da mente ansiosa. Ela nos ensinou o escudo de questionar o seu pensamento. Questione o seu pensamento. Quando o pensamento vier, você pode questionar com essa frase que ela nos ensinou e a frase é muito simples. A frase é assim. Isso que eu estou pensando, é isso verdade? E você só pode responder sim ou não. Sim ou não. Um compromisso com a verdade é sim ou não. Um compromisso com você é sim ou não. Um compromisso com a sua saúde mental é sim ou não. Então, meu Deus, eu não vou conseguir passar por tudo isso. Olha esse pensamento. Posso saber se isso é verdade? Posso saber se eu não vou conseguir passar por tudo isso? Não, gente. Só vou saber lá na frente. Foi que eu aprendi como é que eu driblei essa bola, como é que eu chutei para o gol, como é que eu dei na trave 20 vezes, depois eu chutei mais 30. Não posso saber. O mercado vai colapsar. Todo dia, repetindo, o mercado vai colapsar, as finanças vão colapsar, tu vai colapsar. Posso eu saber que isso é verdade? Isso é verdade? Esse pensamento, eu posso saber com certeza que isso é verdade? Só quero te lembrar uma coisa. Tu não é Deus. Tu é um pedacinho dele, mas tu não é Deus, tu não decide. Nesse mundo, tu não está decidindo como vai ser, o que vai acontecer no futuro. Então, meu Deus, vai colapsar. Quando colapsar, a gente vai saber que vai colapsar. Enquanto isso, se colapsar, se você se sentir estressado, triste, angustiada, a gente já diz, eu não quero que colapse, acho que se colapsar, eu vou estar ansioso, estressado e com medo. Ok, tem uma novidade para você. Você já está ansioso, estressado e com medo e não colapsou ainda. Então, você já está sentindo algo que está projetando que se colapsar, eu não quero que colapse porque eu vou sentir essas três coisas. Hey ho, já está sentindo as três coisas agora, não precisou nem colapsar, você já está pirando o cabeção. Tais me entendendo o poder da mente? Ela já está rezando funeral para quem não morreu. Isso é ter uma mente ansiosa que está indo lá no futuro. Trazer a mente para a cara é ter essa intimidade contigo, falamos disso na aula passada. Essa intimidade de observar, ligar o seu auto-observador, observar o pensamento que está chegando e ele te diz, vai tudo colapsar. E você vai dizer, eu não posso saber com certeza se isso é verdade, eu não sou Deus, eu não vejo futuro, eu não sou vidente, eu não sei. Agora, o que eu sim sei? O mundo está mudando e eu preciso mudar. E agora eu vou abrir toda a minha caixa de criatividade para eu saber o que eu quero fazer frente ao mundo que está indo cada vez mais para o digital. Posso trazer minha profissão para o digital? Não posso, vou criar outra. Posso trazer minha profissão para o digital? Beleza, posso, estou abundante, eu sou dono de fábrica de papel higiênico, eu sou dono de empresa que está movendo alimentício, de transporte, eu sou dono de coisas, eu participo de várias empresas, de negócios que vão triunfar no meio dessa mudança toda porque são necessidades que o mundo precisa e há uma maneira saudável de entregá-las. Ok, com toda essa abundância você também vai poder pensar nas pessoas que você vai apoiar que não podem ter esse emprego digital. tem muitas pessoas que tem muita abundância e vão criar muitas oportunidades, tem muitas novas profissões que vão nascer. Eu preciso escolher se eu vou levar minha mente para a solitária ou se eu vou levar minha mente para um retiro espiritual e para isso o mundo está sendo tão bom para nós que está chacoalhando a gente de uma maneira que não dá para a gente dizer ano que vem eu vou pensar nisso. É tão legal, é como se esse vírus está espalhando e é um vírus que está levando, empurrando como se fosse uma onda empurrando todo mundo onde as pessoas realmente precisam estar. Então, nesse empurrar eu escolho qual pensamento eu vou alimentar, qual pensamento eu vou deixar dando volta dentro da minha cabeça. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou... Opa, auto-observador ligou, falou, olha, você está pensando e repetindo, eu não vou conseguir. Você está íntima de você, está fazendo as nossas tarefas, as nossas práticas, o seu auto-observador está cada vez mais forte, então ele te fala, ele é amável, ele te ama, ele te protege, ele te resguarda, ele sempre vai te dizer, opa, anjo, estás entrando em pensamento acelerado, ansioso. Respira, não pira e vamos ampliar a nossa visão. Vamos fazer uma pergunta que é outra frase power do dia de hoje, que eu quero que você anote, que você põe aqui no nosso chat que você poste e quando um pensamento ansioso vier, você vai se perguntar, vai se fazer essa pergunta. A primeira é, posso eu saber com 100% de absoluta certeza que esse pensamento é verdadeiro, que isso é verdade, que isso que eu estou pensando é verdadeiro? Essa pergunta da Byron Katie, do The Work, posso eu saber? Não posso, não posso saber se isso é verdadeiro. A segunda pergunta é, o que eu posso fazer aqui e agora a respeito disso que eu estou pensando? O que eu posso fazer aqui e agora a respeito disso que eu estou pensando? Ô maravilha de pergunta que enraíza a gente no momento, que traz a gente para a ação, que traz a gente para a proatividade, que nos diz, que nos direciona essa energia, de ansiedade é uma energia, medo é uma energia, tensão é uma energia, pega essa energia e vai capinar um lote. Então essa energia pode se transformar em uma ação produtiva se você direcionar a sua mente para esse lado. Então vamos lá, vem o pensamento, você está cozinhando para a sua família, certo? Está todo mundo em casa ou talvez você tenha alguém que está lá fazendo um serviço, está trabalhando na área de saúde, ou talvez você está trabalhando na área de saúde e você está lá fazendo a sua comida cozinhando e você depois tem que voltar para o hospital, certo? E vai vir um pensamento ansioso ou negativo e real, porque os pensamentos são ilusórios. Então vem o pensamento, eu não vou, eu não sou capaz de mudar, certo? Eu não vou ser capaz de acompanhar a mudança, eu não vou ser capaz de mudar, certo? E você está lá picando o seu tomate, a sua cebola e tudo, jogando aquela energia para quem acredita nisso na comida que você está preparando para você comer ou para outro, jogando toda aquela energia ali, certo? Eu não vou ser capaz de mudar, não vou ser capaz de mudar, eu vou colapsar, eu vou perder tudo, tudo vai apontar, porque vai escalando, é uma melanda. Então você vai usar suas ferramentas, primeira pergunta, qual é? Põe ali a primeira pergunta, como é que é a primeira pergunta? Escreve ali a primeira pergunta no chat para você praticar, para você ter ela, para você criar novas sinapses no seu cérebro, para você ir lá e põe a primeira pergunta. Posso eu saber com absoluta certeza que é verdade que eu não vou me adaptar? Olha para tudo o que você já se adaptou na sua vida. A sua vida é a prova real de quem você é e da capacidade que você tem de mudar. Eu não vou me adaptar, é isso verdade? Olha tudo que a gente se adaptou, desde o corpo na puberdade, que aquilo foi uma grande adaptação, entendeu? A entrar de colégio, trocar de colégio, perder emprego, conseguir emprego, casar, divorciar, pessoas que nós amamos que faleceram, doenças, separações, mudanças e nós estamos aqui firme e forte, perna, braço, ouvido, se escutando, se vendo. Como assim que a gente não vai se adaptar? Mais fé em você! Hello! Certo? Depois, vamos entrar na outra pergunta. Qual era a nossa segunda pergunta? Que dizia, o que eu posso fazer aqui e agora a respeito do que eu estou pensando? Então, a pergunta diz, o pensamento está te dizendo, eu não vou conseguir me adaptar, não vou conseguir, tudo vai colapsar. E você está lá preparando seu almoço, o almoço da sua família, certo? Aí você vai se perguntar, aqui e agora, estou cortando esse tomate, o que eu posso fazer a respeito do que eu estou pensando, do pensamento que diz que eu não vou me adaptar e que o mundo vai colapsar? Para essa pergunta, aqui e agora, o que eu posso fazer a respeito do que eu estou pensando? Só tem duas respostas. Digita para mim quais são. Para essa pergunta, o que eu posso fazer a respeito do que eu estou pensando agora? Só existe duas respostas. Digita para mim quais são. A primeira resposta, estão vendo surgir aqui, é isso aí. Posso eu fazer alguma coisa a respeito do que eu estou pensando aqui e agora? Pode ser que a primeira resposta diga sim, posso. Eu vou parar de cortar esse tomate e eu vou lá eu vou lá me inscrever no curso online que está surgindo agora de analista de sistema e de mídia digital que é uma coisa que eu sempre amei, eu gostei, eu tenho facilidade, eu quero e eu nunca fiz. Então eu vou lá porque eu vi, posterguei e eu acabei de sentir nesse momento que é o momento, vou lá. Beleza. Seja o que for. Agora pode ser que a tua resposta seja assim, estou aqui cortando esse tomate, venho esse pensamento, o que eu posso fazer aqui e agora em relação ao que eu estou pensando? Nothing. Nada. Niente. Você vai trazer toda a tua atenção para aquele tomate. Vai ser o tomate mais bem cortado de toda a sua vida. Eu não vou trabalhar na equipe. Você olhou que naquele momento não tem nada que você pode fazer frente àquele tomate que você está cortando com aquele pensamento. agora o que você pode fazer é voltar a atenção para a sua respiração, voltar a atenção para a sua mão e seguir cortando aquele tomate com presença porque naquele momento você não vai resolver o futuro financeiro do mundo, mas você vai fazer uma salada power. Faz comigo? Dentro das presenças de fazer as manualidades do dia a dia, se você traz a tua atenção para a tua respiração, se você depois separa um tempo para lidar com as perguntas que precisam da sua resposta do que eu vou fazer para mudar, certo? Não vai ser ali naquele momento. Mas nas práticas de quietude, nos retiros de silêncio, nos momentos de meditação são os momentos onde nós mais fazemos download de ideias novas, de criatividade, de mudanças que precisamos para passar por essa fase da melhor maneira. Já os grandes compositores da época, das grandes orquestras, se lê na história deles, que caminhavam pelos bosques para se inspirarem em silêncio, sozinhos, os bosques, às vezes passando por guerra, por fome, e caminhando nos bosques, escutando os pássaros, o vento nas folhas das árvores e inspirando as grandes peças que nós conhecemos até hoje, famosas, de orquestras. Então, trazer a sua mente para essas perguntas valiosas. E eu gostaria de trazer aqui outro ponto importante para a sua prática. Nesses momentos de mudança, talvez, nós vamos começar a questionar o nosso valor e o nosso talento, porque estamos com a mente ansiosa e condicionada no negativo. Para isso, vou lançar a nossa lista de cura da aula de hoje. você vai entrar na sua terceira lista de cura da aula de hoje. E a lista de cura da aula de hoje fala, estou bolando umas listas ótimas. faça uma lista das coisas que você é muito bom fazendo. Faça uma lista dos seus talentos. No que que eu sou bom? No que que eu sou boa? A terceira lista de cura é faça uma lista dos seus talentos. Do que que eu sou bom? Do que que eu sou boa? As listas de cura que nós estamos entregando para você agora, elas não têm fim. Na primeira aula eu coloquei, ah, faz, me põe 20 pontos, me põe 50 pontos. Esses são as metas para você começar, para você não parar. Essa, a lista das coisas que eu sou bom, eu quero que seja 52 pontos. 52 exemplos na minha lista do que que eu sou bom. Mas elas não têm fim. Você está, eu te sugiro você manter elas no mesmo file, no mesmo quaderno, no mesmo computador, no mesmo lugar, as tuas listas, uma atrás da outra. E você lembra de uma coisa, você puxa e acrescenta. As pessoas que fazem listas de cura com o tempo vão aumentando a sua lista, tem 100 coisas, 200 coisas. E quando você esquece de quem você é, quando a mente ansiosa começa a te pôr dúvidas sobre o que que te faz feliz, sobre o que que te dá paz, sobre o que que te dá ansiedade, sobre o seu dom, o seu valor, o seu talento, você que já pôs a mente da sua lista, e você lembra você mesmo quem você é. Você olha todos os talentos que você tem, e você vai olhar essa lista de talentos, e você vai ver pra que esses talentos vão servir na sua vida. Eu vou trabalhar essa lista de talentos na próxima aula, certo? Vai vir muita mudança, e você vai olhar pra que, quais são os seus talentos, o que que vai servir isso pra você. Do que que você pode usar dessa lista de talentos nessa mudança que tá vindo, o que que você tem pra oferecer pra comunidade, pra nós, uma lista de mínimo cinquenta e duas pessoas, cinquenta e duas ações, certo? Da lista passada, lista passada, da aula passada, a gente pediu pra você fazer uma lista dos momentos, das coisas, das ações, dos hábitos que te fazem sentir ansioso, ansiosa, estressado, e nós pedimos pra você fazer uma lista de todas as coisas, hábitos, situações que te trazem o que? O que que era a segunda lista? O que que era a segunda lista? Que te traz paz? Exatamente. Agora, o que que nós vamos fazer com essas duas listas? Lembra que nós falamos do amor próprio e do autorrespeito, batemos muito nessa tecla na vez passada, as mudanças que nós estamos fazendo precisam compromisso nosso com nós mesmos. A primeira lista das ações e hábitos que nos deixam ansiosos, o que que nós vamos fazer com essa lista? Você vai olhar quantas vezes no seu dia a dia você realiza esses hábitos. Hábito que me deixa ansioso, ficar até de madrugada em redes sociais ou no celular, ok? Aí você, se quer fazer um trabalho bem feito pra você, você vai pegar o seu calendário, vai criar um símbolo pra o que me traz ansiedade. Aí você vai lá e põe, hoje eu fiz isso, hoje eu deitei às duas da manhã fazendo e ficando conectado no celular. Hábito que me deixa ansioso, ficar vendo as coisas negativas que estão acontecendo na Europa, não pra me informar e pra eu entender que é coisa séria que eu preciso ficar em casa e me cuidar, mas pra alimentar a ansiedade, pra me paralisar, pra me deixar congelado. Então, me passei da linha, passei do limite de olhar, ok, fiz isso. observa quantas vezes na semana ou no seu dia, chega no final do dia e dá uma olhada, hoje, dessa lista, melhor, tá? Hoje, dessa lista que me traz ansiedade, eu fiz essa, 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 essa e essa. Não é pra que você se julgue, não é pra que você se critique, é pra que você ponha atenção a você e olhe pras coisas que precisamos acolher, essa sombra, esses maus hábitos, acolher e transmutar e mudar e olhar que, poxa vida, se eu digo que eu me amo e que eu me respeito e eu estou fazendo essa atitude todos os dias, eu não estou sendo congruente com esse relacionamento comigo mesma. Então, eu vou olhar se eu tenho estrutura interna e as ferramentas suficientes para eu mudar esse hábito que eu estou realizando diariamente e se eu não tenho, eu vou pedir apoio pra pessoas que eu sei que sabem como lidar com esse hábito específico. Você pode jogar lá no grupo, você pode mandar pra gente por e-mail que a melhor maneira de a gente te dar atenção é você responder lá no e-mail que a gente te mandou o encontro comigo dois arroba de e-mail pra gente ir conhecendo as necessidades que você tem e o que a gente pode aportar com o conteúdo pra você ir sanando dessa lista de ansiedade quais são as coisas que você está fazendo quase diariamente que não te fazem bem e que você não está conseguindo parar sozinho. Se você consegue parar sozinho ótimo eu gostaria adoraria que você colocasse lá no e-mail as que eu não consigo parar sozinho são essas as que eu consigo parar sozinho são essas e eu estou fazendo da seguinte maneira eu coloquei um alarme tirar às nove da noite pra eu sair do celular e aí eu consigo medir meu nível de auto-respeito e do limite que eu estou pondo pra mim mesmo e está sendo ótimo ah que legal quando tem umas dez vinte cinquenta pessoas dizendo a mesma coisa eu posso pular no grupo gente do céu o hit da semana essa semana é que a galera está fazendo esse alarme às nove da noite o pessoal está sentindo que está sendo benéfico pra todo mundo está sendo ótimo vamos todo mundo fazer junto nós vamos criar para a nossa quarentena que vai começar nós vamos criar disciplinas e práticas que vamos fazer todos em conjunto e nos sentirmos comunicados de uma maneira que a comunicação não seja um overload como você vê lá no nosso grupo só de emissário eu postamos conteúdo ninguém mais posta então não fica aquela coisa cheia de coisa então isso que você vai fazer com a sua lista da ansiedade certo? observar a frequência que você está fazendo mandar um e-mail pra nós se você precisa de apoio agora a outra lista do que me dá mais paz o que eu vou fazer com essa lista? essa lista é o oposto eu vou olhar no meu dia a dia se eu estou praticando essas ações que me fazem paz eu preciso pôr pelo menos duas ações diárias dessa lista do que me faz paz na minha agenda no meu dia a dia queridos queridos amados com todo respeito amor carinho reconhecimento do mundo pessoal da área da saúde nesse exato momento você precisa de muito apoio para a sua saúde mental de tudo que você está vendo e vivendo nós que estamos ao seu redor precisamos de muito apoio porque uma das fortalezas que nós vamos desenvolver justamente é pra estar firme e forte pra quando você pedir esse apoio essa contenção quiser desafogar desabafar a gente está ali pra poder te apoiar nós que temos parentes amigos que estão lá na área de saúde ou qualquer área que está apoiando o mundo nesse momento você que está na área de saúde é muito importante olhar a lista das coisas que te trazem paz porque alguma das coisas que te trazem ansiedade talvez você não vai conseguir parar talvez você vai pôr na sua lista me dá ansiedade ir pro hospital me dá ansiedade atender as pessoas me dá ansiedade pôr a luva e nesse exato momento talvez são ações que você não vai conseguir parar mas se você procurar equilibrar os momentos de ansiedade de estresse com momentos em que te traz paz com ações quando você volta pra casa quando você vai comer quando você está naquele break lá no hospital fazer as nossas práticas de válvula de escape positiva de respirações guiadas de visualizações tudo isso a gente vai entregar no curso tudo isso a gente vai entregar pra você que me peça tudo isso eu quero gravar lives e vídeos pra onde você estiver seja no hospital seja no seu break seja onde for você possa voltar pra dentro pro seu templo sair da solitária entrar no templo como um monge meditante e entrar na sua meditação pra você recarregar as suas filhas porque a gente precisa de você saudável de você bem de você inteiro de você com energia porque você está realizando uma grande missão e você merece é importante que você saiba que você merece investir em você todos nós que estamos aqui nesse grupo precisamos lembrar diariamente que nós merecemos investir em nós mesmos merecemos investir em saúde mental merecemos entrar na nossa prática diária de autocuidado certo? então está aí a nossa lista número 3 de cura a nossa lista número 3 de cura hoje falamos a respeito da lista dos talentos vou dar uma olhada a gente vai conversar sobre isso na próxima aula tudo bem até aí? então eu quero fechar a aula de hoje dando uma outra dinâmica que eu sinto que é muito importante dentro do respira e não pira uma outra prática para você que eu sinto que vai ser de muita valia e gostaria muito que você praticasse que é o nome dos nossos encontros são respira e não pira certo? agora vou te jogar uma pergunta para o lado de lá e quando eu pira Shradian o que é que faz? e quando a gente pira porque pira todos nós piramos pirar é normal é do ser humano a gente perde o controle a gente acontece a gente tá? então vou te dar algumas dicas o que fazer quando a gente pira no dia a dia básicas que você pode fazer em qualquer lugar e depois a gente vai estar reunindo uma lista enorme o que fazer quando piramos para lançar conteúdo importante para vocês para todos nós para nossa prática ok o demissário vai dar uma aula falando sobre os movimentos do corpo movimentos físicos exercícios corporais e tudo mais então vou só fazer um básico aqui busca os pontos de tensão no teu corpo ok escreve lá para mim no chat busca os pontos de tensão no teu corpo vamos botar para fora né Lili vamos demais se o ponto de tensão eu já vi eu me conheço eu me observo eu me observo eu sou minha melhor amiga eu sou íntima de mim eu já vi que um ponto de tensão eu aperto a mandíbula ok vários momentos do nosso dia nós vamos fazer assim respira eu vou soltar a mandíbula se eu já sei que o meu ponto de tensão é a mandíbula eu vou soltar a mandíbula se meu ponto de tensão na garganta né lembra somatização corporal se meu ponto de tensão na garganta eu vou o que eu vou fazer eu vou abrir a minha garganta eu vou cantar eu vou soltar se o meu ponto de tensão é os ombros eu vou fazer muitas vezes sentir o ponto de tensão abre o peito abre o peito e olha pra cima a nossa tendência no estresse a ansiedade é olhar pra baixo a gente tá olhando pro celular a gente tá olhando pro computador a gente caminha olhando pro chão o nosso corpo quando ele sente tristeza e depressão ele vai pra dentro então quando a gente quer abrir abrir o peito abrir e olhar pra cima respira e olha pra cima respira e olha pra cima abre o peito abre o ombro relaxa a cabeça pra trás são coisas são exercícios muito básicos muito fáceis e te dá uma corta o condicionamento corporal da ansiedade do estresse tá bom o que fazer quando a gente pira nós vamos te mandar uma lista com muitas coisas eu quero só deixar esse do corpo busca as tensões do corpo e aonde você sentiu vai soltando é o ombro é o peito é o estômago é a mandíbula solta certo e quero fechar com o exercício do pira o que fazer quando a gente pira que é um exercício que eu sinto que é uma prática forte vocês sabem que eu gosto também de praticar coisas que dão uma boa sacudida no nosso ego certo e é um movimento que começou aqui na Espanha e se chama escreve uma carta vários hospitais as pessoas estão internadas em isolamento profundo elas são isoladas da sua família elas não podem falar com ninguém elas não podem tocar o celular e a recuperação delas é em isolamento total então uma pessoa um médico uma enfermeira alguém da área de saúde teve uma ideia incrível não sei se já tá rolando no Brasil pode ser que sim se tiver rolando aí legal se você tiver pirada porque você tem casa porque você você tá pensando em pensamento negativo condicionado achando que a sua situação é muito ruim você vai lembrar que essas pessoas estão em profundo isolamento sozinhas isoladas da sua família por semanas no hospital entubadas algumas não estão entubadas elas estão respirando por outros meios elas estão isoladas ok e você pode entrar nessa corrente e descreve uma carta que tá acontecendo aqui existem e-mails de certos enfermeiros em hospitais que estão responsabilizados por receber cartas da comunidade de apoio às pessoas que estão doentes e são e-mails de motivação de inspiração que as pessoas imprimem e entregam pras pessoas que estão doentes e são e-mails onde você pode verter todo o seu amor e carinho pra essas pessoas ei moça vamos abrir água e tá tudo bem a gente se emocionar o coração tem o direito de se expressar e você pode escrever pra essa pessoa fica tranquila tem muita gente aqui fora rezando por você tudo vai estar bem você tá sendo cuidado pelos melhores profissionais dias melhores virão tá todo mundo aprendendo com isso você já tá sendo cuidado vai tá tudo bem fica firme e forte faz a sua oração preferida lembra todos os momentos felizes da sua vida traz pra sua memória agora todas as coisas que te fazem feliz você vai poder abraçar de novo você vai poder beijar de novo você vai poder caminhar de novo manda um poema pra essa pessoa manda uma uma piada pra essa pessoa manda quando você achar que a coisa tá muito assim você pode escrever um momento uma carta de apoio pra alguém porque se você já fez uma dinâmica muito bonita que a gente vai fazer aqui no nosso curso você sabe que essa carta no fundo a gente tá escrevendo pra nós mesmos e é uma carta de cura é uma entrega pro outro então quem sabe você tá na área de saúde você gostaria de implementar as cartas de cura no seu ambiente você gostaria de levar essas cartas imprimir pras pessoas é todo um processo a galera esteriliza é com luva é tudo mais imprimem passa álcool na impressora pega a carta com a luva entrega toda uma história mas tá sendo muito bonito o trabalho que tá sendo feito e tá trazendo um apoio muito grande então se a nossa mente começar ai o futuro e você tá lá em casa com a sua família com a sua dispensa saiba que é um grande momento pra nossa criatividade expandir tudo que precisa que tá oxidado dentro de nós pra gente crescer saiba que sempre 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 vão ter pessoas vivendo coisas muito mais fortes que nós sempre não importa aonde nós estivermos nesse mundo vão ter pessoas sempre vivendo coisas muito mais forte que nós então isso é muito interessante a gente manter essa perspectiva sempre 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 o que nós estamos vivendo poderia ser muito pior sempre 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 isso é verdadeiro e sem real o que nós estamos vivendo poderia ser muito pior e não está sendo E não está sendo E não está sendo Aqui e agora, tá tudo bem Aqui e agora, sentado ou deitado, tá tudo bem Aqui e agora, respirando, tá tudo bem Aqui e agora, se a gente sentir que começou a tossir, tá tudo bem Você vai tossir Aqui e agora, se você não tá tossindo, tá tudo bem Aqui e agora, se você precisar ir pro hospital, vai tá tudo bem Se você vai tá no corredor, vai tá tudo bem Você sempre vai tá bem, porque sempre tem algo maior Tem um plano maior, cuidando da gente, olhando pra gente Se você chorar, tá tudo bem Se você der risada, tá tudo bem É sempre saber que dentro disso tudo tem um plano maior E todos nós estamos sendo cuidados e protegidos De acordo a história da evolução de alma de cada um Precisa um momento de fé e de uma visão mais ampla de tudo E de se entregar completamente Porque nós perdemos um controle falso que acreditávamos que tínhamos Sempre estivemos expostos ao acaso E agora, esse acaso se tornou só mais evidente Faz muito tempo que nós não temos controle de muitas coisas Nossa, a gente pensa que tá tudo bem Morei em Miami 14 anos De repente, passava um furacão e mudava a nossa história Nossa, a gente pensava que tudo bem Morei no Chile quantos anos De repente, passava um terremoto e mudava a nossa história Nós não temos o controle, mas se nós nos relaxarmos Nessa falta de controle Se nós entrarmos numa confiança No sagrado total Uma grande confiança de dizer pra nós Tá tudo bem, tá tudo bem Eu vou pras minhas listas de cura Eu vou pôr a minha mente no papel Eu vou orar, eu vou fazer o meu dia a dia Eu vou estar aqui na minha disciplina firme e forte Eu vou entrar nas quarentenas de autoconhecimento Eu vou usar esse tempo pra crescer Eu vou confiar em Deus Eu não posso só confiar em Deus Quando tudo dá bem Tá bem, segundo meu ponto de vista Que nível de confiança é esse, meu Deus? Que a gente tem no sagrado Só quando tudo tá bem rosado E quando a frigideira esquenta A gente perde a confiança Entra em desespero Que desespero é esse? A gente precisa se apoiar Se eu tenho mais Eu posso dar pro outro Eu posso apoiar pra aquele outro que não tem Eu posso criar Eu posso... A gente tem cérebro, tem coração Tem internet Tem tanta coisa boa vindo É forte É É intenso É Mas tem um nível de intensidade Que a gente põe mais com a nossa mente E é isso que a gente vai cuidar agora Diminuir essa intensidade Baixar a ansiedade Trazer o autoconhecimento Pôr as práticas Pôr as ferramentas na prática E comparecer nos nossos encontros E agora eu queria saber se você tem perguntas Se você quer pôr alguma pergunta pra mim aqui Por escrito E aí Se você põe aqui pra mim por escrito alguma pergunta Eu vou respondendo aqui E no final Eu vou abrir o microfone Pra nós Terminarmos com o nosso mantra Que nós terminamos ontem Que ficou muito bonito E pra nós soltarmos um pouco a nossa garganta Certo? Então Vou estar atenta aqui Gratidão Se você por agora não tem nenhuma pergunta E quer me mandar no nosso Põe lá no grupo Chega no nosso WhatsApp Ou manda por e-mail Que a melhor maneira de nós atendermos você Digo de novo É através do e-mail Porque o WhatsApp você já sabe o volume Nós estamos com mais de 700 pessoas Mandando mensagens pra nós Então o e-mail sempre é o melhor Então Eu gostaria que Nós terminássemos Com a nossa Eu vou abrir o microfone Pra nós terminarmos Esse encontro de hoje Com o nosso mantra Aqui e agora Tudo está bem Aqui e agora Tudo está bem Aqui e agora Tudo está bem Então Vamos trocar Aqui e agora Tudo está bem E agora E agora Tudo está bem Aqui e agora Tudo está bem 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 Tudo está bem Aqui e agora Tudo está bem Aqui e agora tudo está bem. Aqui e agora tudo está bem. Aqui e agora tudo está bem. Vai escrevendo os pontos mais importantes de cada aula. Manda para nós por e-mail, porque você exercita, você revisa, você fixa esse conteúdo, essa transformação para dentro de você. E gratidão, galera. Amanhã tem aula de novo. Vamos juntos embora. Aqui e agora está tudo bem. Enquanto não acontece, não aconteceu nada. Como eu faço uma coisa, eu faço todas. E... Lá, 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 lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL